Contrariando as regras, contrariando os princípios, contrariando os manuais, contrariando caciques que diziam, não faça chapapura. Ofereça a vice para um outro partido para ganhar força e com isso serás competitivo na eleição. Cauê, eu disse, vamos ter os outros partidos, seremos competitivos na eleição, teremos chapapura na eleição e vamos vencer a eleição. E não deu outra. Bruno Covas e João Dória ganharam juntos as eleições para a Prefeitura de São Paulo. No primeiro turno, para lembrar a todos daqui, com muito orgulho. E temos aqui em São Paulo um basta no PT. Vale lembrar sim, porque Lula, o sem vergonha do Lula, levantava o braço do prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, dizendo, o melhor prefeito que São Paulo já teve na sua história será reeleito no primeiro turno. Não foi, Lula. Nós ganhamos, vocês ganharam a população da cidade de São Paulo com 53% dos votos. Fez essa vitória e fez com Bruno Covas. E quero lembrar que todas as atitudes, gestos, iniciativas da Prefeitura de São Paulo, desde o primeiro dia, são compartilhadas entre Bruno Covas e João Dória. João Dória e Bruno Covas governaram juntos a cidade de São Paulo nesses 14 meses, ao lado dos secretários, secretárias, dirigentes de empresas, vereadores e vereadoras. Pela primeira vez na história, vereadores e vereadoras participam das reuniões, ajudam a decidir, compartilham as decisões da cidade de São Paulo. Tchau.